Eu acho que tem muita coisa mais importante pra ser lapidada, porque muitas das vezes uma discussão, né? Ou até onde vocês estão querendo chegar no assunto? De São Paulo, né? Então, é algo muito simples, não tem que ter muita curiosidade. Foi algo que eles vieram em Brasília primeiro, a gente recebeu eles assim, veja bem, não tô aqui pra tirar a pé de ninguém, a gente não tá aqui pra tirar a pé de ninguém, nem tão pouco julgar. Eu não tenho mágoa de ninguém lá, de coração, mas tem pessoas que aproveitam certo tipo de situação, como você acabou de me mostrar aí, pra denigrir, pra querer te colocar lá embaixo. Só que isso comigo não cola. Se vocês forem em toda e qualquer publicação, seja boa, seja ruim, eu nunca entrei pra debater. É vida que segue, é vida que vai continuar. A gente que é sofrido sabe que quando a gente vai sorrir vai incomodar muita gente. É porque a gente é batalhador, a gente é guerreiro, a gente corre atrás. E muitas das vezes o sorriso incomoda.